Também não é pra ser, tira isso da sua cabeça Esquece Então, mas é o que eu tô falando, entendeu? É o que eu tô falando Até gaguejou, engaguejei, tá vendo? Gaguejei Mas assim, gente, faz isso que eu tô falando pra vocês, tá? Faz isso que eu tô falando pra vocês, tá bom? Bom dia, Sandy, bom dia, como você tá? Bom dia, flor de luz, como você está, querida? Bem-vinda Pode repetir o que falou? Não, eu estou dizendo aqui pras pessoas Que quando é pra ser, não tem dúvida E dá certo desde o primeiro momento, entendeu? Quando é pra ser com a pessoa Tipo, a conexão é perfeita A conversa é perfeita, o encontro é perfeito O segundo encontro é melhor do que o primeiro O terceiro é melhor do que o segundo Então, tipo assim Quando é pra ser de verdade, gente Que nem tem nem aquele espaço, né? Tipo, a pessoa fica sempre grudada Um com o outro, beijando Se abraçando Entendeu? O tempo todo O tempo todo É isso Assim eu faço, gente Eu faço batalha E faço live sozinha também Só que agora eu estou Só conversando mesmo Eu já passei por tanta decepção Que dá medo Não, você não pode ter medo Porque a vida é assim mesmo, entendeu? A vida é assim mesmo Você vai se decepcionar Você vai me decepcionar alguém Você vai se magoar várias vezes Você não pode deixar de querer viver E de querer conhecer coisas novas, entendeu? Pessoas novas Gente, é tão bom conhecer pessoas É tão bom você poder sair da sua casa Se arrumar Entendeu? Conversar Conhecer uma pessoa nova Trocar ideia Sorrir Entendeu? Beijar na boca Abraçar É tão gostoso Por que não dar a chance, entendeu? A vida é tão curta A vida é tão curta, gente Tão curta Claro que a gente tem que fazer isso com decência, né? Não vai sair com um, com o outro Como com o outro Óbvio que não Jamais Mas eu digo assim Viva intensamente, entendeu? Se permita conhecer pessoas novas Se permita Se permita ir no melhor restaurante Ou no melhor parque No melhor lugar Comprar melhor roupa Sair com alguém Entendeu? Não tem nem espaço pra dúvida Quando é pra ser A condição é perfeita Tudo funciona Verdade Tudo funciona Tudo funciona Gente, tudo E sabe de uma coisa? Com a pessoa certa Duas horas parecem cinco minutos De verdade Tipo assim O tempo Passa tão rápido Tipo, tão rápido Que você vai ver Você fala Caraca, já passou tudo isso Não quero ir embora Entendeu? Exatamente Eu acho assim, gente Errar Todo mundo erra Entendeu? E eu sou uma pessoa O que eu não tô fazendo? Eu sou uma pessoa Que eu posso até dar a segunda chance Mas o erro tem que ser Muito pequeno Se for um erro muito grande Eu não consigo dar Justamente porque Eu sou uma pessoa Muito Eu não posso Não quero falar Rancorosa Mas é que Eu fico com aquilo Se a pessoa me magoa Fico com aquilo na cabeça Sabe? Não vê o tempo passar Exatamente Exatamente Quando a gente vai ver Já passou assim, ó Dez horas E tá ali Que a pessoa Tipo assim Parece Parece que foi Pouco tempo Sabe? É muito bom É muito bom Mas o que eu tô dizendo Pra vocês, gente É isso Tudo não leva desaforo Pra casa Não mesmo, gente Não leva Não leva desaforo Sério Eu não consigo esquecer Então é um problema Se você não é capaz De esquecer Alguma coisa Então você não perdoa Você não vai perdoar Porque você tem que Pra você conseguir É Perdoar algo Você precisa esquecer O que a pessoa fez Com você Entendeu? Ficar lembrando Ficar Tipo Lembrando o que a pessoa fez Não vai fazer bem Então tipo Se você estiver exposto A perdoar Você precisa tirar Da sua cabeça E eu não sou assim Eu já sou diferente Se a pessoa me machuca Eu não consigo tirar Da minha cabeça Fico com raiva Fico com muita raiva mesmo Entendeu? Fico com muita raiva Da pessoa Muita raiva mesmo Já esteve nessa situação Quantas vezes? Ah, já aconteceu Umas duas Duas vezes Três vezes Talvez Mas tipo Dessa questão De tipo Da pessoa me magoar E eu não perdoar Porque Não consigo perdoar Entendeu? Eu não consigo esquecer Exatamente Eu sei o que você fez Eu posso Eu posso assim Estar de boa E tudo mais Mas eu não esqueço Entendeu? Eu não esqueço Não esqueço Eu não esqueço Então eu vou acabar lembrando Vou acabar tocando no assunto E não vai fazer bem Então eu já sei que tipo Eu não vou conseguir Dar continuidade Numa relação Que eu sei Que eu vou jogar na cara Eu sei que eu vou lembrar Eu sei que eu vou Vou ficar lembrando Que a pessoa me fez O mal que ela me causou Não vai ser bom Para mim Nem para a pessoa Então eu prefiro Já botar um fim Ali Entendeu? É Entendeu? Não vai ser a mesma Para mim Na minha cabeça Não vai ser a mesma coisa Tipo assim Quando ela já errou comigo Não vai ser a mesma coisa Eu sou muito problemática Eu não consigo Dar a segunda chance Gente Eu sofro Eu sofro Calada Dói Tá? Sou ser humano Mas eu não perdoo Eu não perdoo De verdade Assim Eu sou um ser humano Dói Machuca Eu tenho sentimentos Normal Como qualquer outra pessoa Mas eu não perdoo Eu sou muito Cabeçadora Muito cabeçadora Mesmo Eu sei como é Mas eu sou uma pessoa Que eu respeito muito Gente Eu respeito muito Eu respeito muito O espaço Da outra pessoa Eu respeito muito É A opinião Eu respeito muito Tudo assim Eu respeito muito Sabe